Música Ora, sejam todos muito bem vindos, não sei se será esta a voz do... Absurdo, caldo, absurdo, caldo, vai para o caralho, olha, já está o bocazinho aqui... Pá, pois, Camões está sempre debaixo das minhas pernas. Não fiz o Fernando Pessoa, pá. Ele é pequenino, está aqui debaixo. Quantos são? São Pai Novo, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Quatro, quatro, quatro ectrónicos. É o Ricardo Campos, o Aldor de Reis, o Monteiro Vasconcelos e o Rogério Alves. Não, não é? Danificamos o episódio, corta, corta, que o chato já deu obrigada. O Rogério Alves não é do... Não, não. E olha o Pessoa, como é que estás aqui debaixo do... Fernando Pessoa, sai debaixo do Vasco de Camões. Olha, o Vasco de Camões, ó Bocajo, não digas as neiras, pô, pô caralho que te foda. Vês? O Bocajo já sabe ser as neiras. Olha, fiz a só uma vez um poema como é que seja. Tu, como representante do 10 de junho, vê lá se dás um poema. Faz um poema. Se é um homenzito e faz um... Dita. Eu? Um poema teu. Eu? Sim, dita e cita. Quem, o Bocajo? O Bocajo. Olha, ó Camões, olha, esta é para ti. É, era a história, o leão e um porco. Eu até não disse e um porco, foi e o porco. Pois, e um porco, e um porco, e um porco, e um porco, e um porco. Não, eu sou de Lisboa, eu sou de Setúbal. Nem sabes onde é que nasceses, Bocajo. Sacabém. Eu sou de... Onde é que nasceses? Nem faro. Deve ter sido... Eu tenho faro. Ai não, para as gajas boas. Olha, o rei dos animais. Mas é Pobinho. Hã? Pobinho é que o tens. Tá bem, mas isso foi o porca de travessa, ou o porca de muça, ou... Não, não havia porca de travessa na altura. Como é que é? Não havia o porco, ou o leão. Trinca-lótus, ou não sei o que. Isso não havia na altura. Trinca-porcos, ou não sei o que. Não havia. É, foi daí que eu fiz o leão e o porco. Deixa de ser porco. Foi do trinca-porcos. Diz porco. É, porco. Porco, não. O rei dos animais rugiu do leão. Com o corpo engraçou. Porco. É, ó, já o bebia. Caralho, enganei-me. Com o porco engraçou. Não sei por que razão. Quis empregá-lo bem para atilhar a sorna. A quem torpe nasceu nenhum enfeito adorna. Vês como se rima, ó, Bocajo? Lá, lá, tu, lá com o... Tu é que és o Bocajo, não parou? Ó, Luís Vasco Amões. Eu também sei rima. Vês como se rima? Eu vou-te mostrar como é que se rima. Olha como é que eu te rima. Eu vou-te mostrar como é que se rima. Não, tu não queres, é tu caralho. É, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades. Que tal? Gostaste das rimas? Não percebi um caralho que te foda. Ah, merda, tu não precisas de ser poema. Pois não, olha, e o Fernando Pessoa, o que é que tem? Lá o paneleiro do... Mas quem é esse? É o Rogério Alves? É pá, não me ofenda-se, sou o Ricardo Reis agora. O Castinho Fontantino. Agora eu sou o Ricardo Reis. Tu não és o... Peraí, eu nunca percebi isso. Tu és o Fernando Pessoa, eu sou o Ricardo Reis. Eu sou o Ricardo Reis e sou o Fernando Pessoa. Mas isso são duas pessoas, três, quatro, depois ainda vem o Campos e não sei o quê. Ou lá, vai-te a foder, vai lá, diz lá tudo que tu não és. Mas quem é esse afinal que vai dizer? É o Ricardo Reis. Pronto, está bem. A realidade sempre é, mais ou menos, do que nós queremos. Porque aqui não tem assento não sei porquê. Quem é que escreveu isto? Do que nos queremos. Nos, nos a nós. Eu acho que é. Eu acho que é. Mas já não me lembro. É o baixo Camões. Está bem, do que nos queremos. Ó o Pessoinha, vê lá. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Peraí, peraí, peraí. Peraí, o Camões, sai de cima dele. Esse. Não fales por cima, que senão depois os brasileiros não percebem a sobreposição de vozes. Os brasileiros, o Camões foi lá. E a tua voz está lá ao fundo e a minha está aqui. O Camões foi com os Lusíadas e fez lá o... O que é que fizeste lá, lá para os brasileiros, o Adamastor. Olha, então conta lá o Adamastor. Eu vou finalmente contar pela segunda vez. A história do Adamastor começa assim. Basicamente eu estava sozinha em casa. A história do Adamastor começa assim.